Olá pessoal, no vídeo de hoje eu compartilharei com vocês 5 dicas não tão óbvias para quem quer ingressar no mestrado ou então no doutorado. Antes de mais nada, é preciso dizer que eu já compartilhei várias dicas aqui no canal. Então se você pensa em fazer mestrado, digite no YouTube Tainara Les Mestrado, que vocês vão encontrar todos os meus vídeos sobre isso. Se você pensa em fazer doutorado, digita Tainara Les Doutorado, que vocês vão encontrar todos os meus vídeos acerca dele. E lá eu falei de vários processos com mais detalhes. A ideia do vídeo de hoje é realmente comentar algumas coisas que não são tão comentadas. Dito isso, vamos lá. Primeiramente, você tem que se concentrar absurdamente mais naquilo que vale nota. Vou dar um exemplo. Quando eu fui fazer o processo seletivo de mestrado, eu me dediquei muito, muito, muito na prova escrita. Porque a prova escrita valia a nota e o peso da nota dela era o maior de todos. E aí, também, outra etapa que havia nesse processo que eu participei, era o projeto de pesquisa. Ele era obrigatório, você deveria entregá-lo. Contudo, ele não valia nota alguma. Ele serviria mais para você ter aquele direcionamento de quem seria o teu orientador, de qual seria a sua pesquisa. Mas eles não iriam avaliar a escrita do teu projeto de pesquisa. Então, eu fiz um projeto de pesquisa muito simples e direcionei toda a minha atenção ali para a prova escrita. E por que eu estou falando isso com tanta ênfase para vocês? Porque teve gente, inclusive conhecidos meus, que se dedicaram bastante no projeto de pesquisa e não passaram na prova. E assim, as provas são corrigidas às cegas. Então, o professor não vai pensar assim, nossa, mas esse aluno escreveu um projeto tão bom, vou aprovar ele na prova. Não, isso não vai acontecer. Se você formar na prova, já era. É claro que pode ser que o seu processo seletivo não tenha prova. Eu estou pegando isso como exemplo. Para te dizer que você deve se concentrar muito mais naquilo que tenha um peso maior, direcionar mais energia nisso. É claro que em alguns processos seletivos, o projeto de pesquisa vai ser o que mais vai valer nota. Aí sim, você vai se concentrar mais nele. Agora, se o que valer mais nota for o currículo, aí talvez você esteja em problemas. Porque currículo é uma coisa que a gente não consegue construir do dia para a noite. Leva tempo. Por exemplo, se você for submeter um artigo, só para eles dizerem se o teu artigo foi aceito ou recusado, pode ser que eles demorem um semestre, um ano. E isso é totalmente entendível, tá, pessoal? Porque esses professores que trabalham em revistas acadêmicas, a maioria deles não recebe nada mais por isso. Inclusive, eu faço papel de parecerista para três revistas de vez em quando. E eu nunca recebi nada por isso. É totalmente de graça. Então, é claro que também depende muito da disponibilidade dos profissionais da revista. É um trabalho que eles fazem de graça. É um trabalho difícil. Você vai ter que corrigir um artigo ali de 15, 20 páginas. Mas tudo isso para dizer que leva tempo para você ter um artigo publicado. Não é assim, mandei hoje, semana que vem já está aí. Não, não dá tempo realmente de você construir um currículo do dia para a noite. Então, se você pensa em fazer mestrado, vai construindo esse currículo desde quando surgiu esse pensamento de fazer mestrado. Bom, dito isso, vamos para a nossa segunda dica. Deixa eu marcar um ok aqui nessa primeira. A segunda dica, de início, ela parece óbvia, mas ela não é. Que é ler bem o edital. Mas ler muito bem o edital. Por quê? O que acontece? Todo mundo lê o edital quando vai se inscrever para o processo seletivo. Só que muitas pessoas leem o edital apenas uma vez e apenas para a inscrição. E aí, durante todas as outras fases do processo seletivo, nem abrem esse edital de lançamento do processo seletivo. E ele é muito importante. Vou trazer um exemplo para vocês. Quando eu fui participar do processo seletivo de mestrado, havia a prova escrita. E eu já falei para vocês que a prova escrita, ela valia pontos, ela era eliminatória. E havia também o momento de entrega do projeto de pesquisa, que não valia nota, mas era obrigatória a entrega dele. Você tinha que entregar, por mais que ele não valesse nota. Tanto que eu já comentei aí que eu fiz um projeto mais simples, porque eu dediquei mais energia à prova. E aí, você tinha que levar esse projeto no dia da prova escrita. E nesse momento, a sala lá lotada, a professora falou, galera, antes de entregar a prova para vocês, vou apenas recolher o projeto. Uns quatro alunos na hora, assim, ficaram extremamente assustados e falaram que não trouxeram o projeto. Perguntaram até se dava para entregar outro dia, mas infelizmente não dava, estava no edital. E aí, eles tiveram que se retirar da sala, eles foram desclassificados. Teve uma pessoa que não levou identidade, isso também estava escrito no edital. Porque, gente, você vai fazer a prova, você precisa comprovar que é você ali fazendo a prova. Essa pessoa conseguiu ir correndo na casa dela, porque ela morava ali perto, pegar a identidade e voltar. Porque, por sorte, ela chegou bem antes e aí, ali, naquele momento que a galera estava entrando na sala, ela descobriu isso e voltou correndo. E dava tempo. Agora, imagina se você mora em outra cidade? Então, basicamente, é isso. Leiam o edital várias vezes. E releiam ele antes de cada etapa, não só para inscrição. Uma pequena pausa neste vídeo para avisar que eu acabei de lançar um aulão chamado Escrita Acadêmica para Iniciantes, que aborda 50 tópicos fundamentais para aprimorar a escrita acadêmica. Então, se você sente falta de ter uma boa base de língua portuguesa, das normas para trabalhos universitários, esse conteúdo é indispensável para você. E o melhor, ele custa apenas R$ 49,90. Deixarei o link no primeiro comentário fixado. E nesse mesmo link de compra do aulão, você já faz o seu cadastro com o seu e-mail na plataforma Que Will Fai, na qual você o assistirá depois. Agora, vamos para a terceira dica, que é bem complementária a essa. Por mais que seja importante ler o edital e que ele contenha inúmeras informações necessárias demais, há muitas coisas que você vai aprender fora do edital com alunos que participaram de seleções anteriores. Aquilo que nós chamamos de dicas de corredores não é nada ilegal, tá, gente? Eles não sabem o que vai cair na prova. São informações, assim, nossa. Mas são pequenas dicas que, de repente, podem te auxiliar. Por exemplo, um aluno te contar. Olha, eu fiz isso e isso e isso na minha prova no ano passado e eu tirei uma nota boa. Vou dar um exemplo. Eu tirei uma nota muito boa no meu projeto de pesquisa para o doutorado. Do mestrado não valia nota, mas o do doutorado valia. Eu tirei nove. Nove é uma nota muito alta para o projeto de pesquisa. E algo que eu fiz no meu projeto de pesquisa, que eu acho que me ajudou muito a alcançar essa nota, foi colocar várias notas de rodapé nele. Então, o meu projeto teve umas 15 notas de rodapé falando coisas que eu pretendia fazer, trazendo informações adicionais de ideias que eu tinha, mas que não combinavam muito ali no texto, na organização do projeto. Então, eu coloquei muitas informações extras nas notas de rodapé. Lá naquela parte das atividades que você pretende desenvolver, em vez de colocar apenas uma lista com aqueles pontinhos, marcadores ali, eu achei melhor fazer uma tabela. E ficou tão mais organizado com aquela tabela, coloquei os meses, o que eu pretendia fazer em cada mês. E eu acho que essas duas coisas ali me ajudaram a ter uma nota maior no meu projeto de pesquisa. Então, um aluno que entrou depois de mim, na próxima seleção, ele não leu isso no edital, porque não estava no edital. Foram coisas que um aluno da seleção anterior fez e deu certo. E se esse aluno da nova seleção tivesse perguntado para mim, ou de repente poderia ter perguntado para outros alunos da seleção anterior, ele poderia pegar a minha dica e a dica de outros. Então, ele teria um panorama muito mais amplo, ele teria as informações do edital e as informações dos alunos. A quarta dica é a seguinte, a maioria dos alunos, quando vai entrar para o mestrado, principalmente, precisam da bolsa de estudos para poderem se dedicar mais aos programas. Só que o número de bolsas de estudo de cada universidade é sempre uma incerteza, porque isso vai depender do repasse do governo para as universidades. Então, na universidade que eu estudo hoje, a Universidade Federal do Paraná, nós só sabemos quantas bolsas o programa vai ter no fim de março de cada ano. Quem entrou no mestrado agora, passou na seleção meses antes. Ou seja, quando essa pessoa se inscreveu para o mestrado, ela não sabia quantas bolsas teria, porque o programa não pode garantir um número de bolsas para ninguém, até ele ter certeza. Dito isso, essa pessoa não encontraria essa informação do número de bolsas no edital. Mas, se ela perguntasse para um aluno, esse aluno diria para ela uma noção aproximada de como foi no ano anterior. Olha, no ano anterior, a nossa universidade teve 28 bolsas, por exemplo. Mas, também, essa pessoa poderia ter aberto o site da universidade e procurado lá a lista dos alunos bolsistas do ano anterior, que na minha universidade fica disponível ali no site dela. Não sei se isso ocorre com todas. Então, há essas duas possibilidades. No entanto, um aluno ingressante não tem acesso a essas informações no edital de ingresso, no edital de inscrição. Ele nunca vai achar informações sobre a bolsa lá. Então, dito isso, se você precisa de bolsa, você precisa ver quantas bolsas, se há muitas possibilidades de bolsas antes. E, dentro dessa dica, vai outra dica, tá? Quanto maior for a nota do programa de pós-graduação no MEC, maior também é a chance de ele ter mais bolsas. Então, hoje, que eu estudo em um programa nota máxima do MEC, eu tenho muito mais chances de ter uma bolsa do que quando eu estudava em outra universidade cuja nota era bem menor. Porque a distribuição de bolsas vai corresponder muito à nota do programa, não à sua nota. Por isso que não depende só de você e que você precisa procurar bastante na universidade antes. A última dica de hoje é uma dica mais específica, tá? Não vai servir para todo mundo. Na verdade, quando eu entrei no programa de pós-graduação, ela também não serviria para mim. Porque, na época, eu pensava que estudar no exterior era algo muito distante. Era algo impossível para mim. Eu já falava inglês, já juntava dinheiro para quando surgisse a oportunidade, mas eu não acreditava, de fato, que a oportunidade poderia surgir. Então, eu estava me preparando, mas não acreditava, de fato, assim, sabe? Intercâmbio? Eu? Não. Mas acho que não vai rolar. Mas estou me preparando. Só que eu nem chequei se o programa ali tinha bolsas de intercâmbio, se tinha muitas, se tinha oportunidades, se tinha parceria com universidades do exterior. Realmente nem olhei, porque na época era algo muito distante de mim. Mas, galera, não é distante. Se você tem esse sonho, você pode sim fazer. Eu consegui bolsa para fazer um doutorado de sanduíche no exterior. E vou contar para vocês que o mais difícil não é ali lidar com a concorrência. O mais difícil é você mesmo preencher os requisitos de inscrição. Então, é muito mais difícil você conseguir ter tudo aquilo que precisa para se inscrever do que qualquer coisa. Então, há poucos inscritos nessas seleções de bolsa para o exterior. Não porque ninguém quer estudar no exterior, mas porque nem todo mundo consegue preencher os requisitos. Quais são os principais requisitos? Você ter atingido uma nota X no TOEFL, que não é uma nota tão baixa assim que eles pedem. Você ter um projeto de pesquisa escrito em inglês. E você ter um contato de um professor do exterior. Obviamente que eu, de cidade pequena, de uma universidade ali que não tinha muitas parcerias. E que agora, vim para a área federal, não tinha contato com professor nenhum. Eu mais ou menos conheço professores da minha universidade. Mas aí, hoje em dia, a gente tem uma ferramenta muito útil, que é o Google. Pesquisei bastante. E sabendo falar inglês, eu consigo escrever um e-mail bom para um professor do exterior me apresentando, apresentando a minha proposta de pesquisa. Então, o inglês é fundamental demais. Mas, qual que é a dica em tudo isso? Pensem grande e, com isso, quando forem se inscrever para um programa de pós-graduação, já vejam ali se há possibilidade de ir para o exterior por meio dele ou não. Se você tem esse sonho de estudar fora, de ampliar suas pesquisas, lute por esse sonho. É claro que se a única universidade perto da sua casa é uma universidade que não tem nenhuma parceria, que não tem nenhum programa, que não oferece nada, tudo bem fazer o quê? Você não vai deixar de fazer mestrado por causa disso. Eu jamais deixaria de fazer mestrado por causa disso. Mas, se você estiver em dúvida entre duas universidades, tudo nelas ali empatado, sabe? E o orientador é bom nas duas, o projeto combina com as duas, as duas ficam próximas da sua casa, ou as duas ficam longe, tudo faz, então... Esse pode ser um quesito de desempate, tá? Ver qual que tem mais possibilidade de te proporcionar o intercâmbio. Não é apenas por viajar. Claro que viajar é maravilhoso, mas isso vai te abrir portas para inúmeras outras coisas. Sabe, é uma dupla abertura, porque pelo viés acadêmico da carreira, isso vai te possibilitar ir a outros eventos, conhecer outras bibliotecas, fazer pesquisas sobre outros temas, ver o que estão pesquisando lá fora. E também pelo lado da vida, enquanto seres humanos, nós vamos viver uma experiência totalmente diferente. A gente vai adquirir uma segurança para se virar sozinho em outro lugar, para viajar, para conhecer coisa nova, conhecer culturas novas. Muda a nossa mente de um jeito, assim, que eu não sei nem explicar. Eu voltei do meu doutorado de sanduíche uma outra pessoa em todos os aspectos. Então é isso por hoje, pessoal. Essas foram algumas coisas para vocês pensarem no momento da inscrição, do processo seletivo de mestrado e de doutorado. Espero ter ajudado minimamente alguém. Se ajudei, comentem aí, que eu gosto muito de saber. Corta o vídeo, se inscrevam no canal. Vou deixar aqui na tela final quatro sugestões de vídeos para vocês verem depois deste, tá? Um vídeo contando sobre como foi o meu doutorado de sanduíche, outro vídeo contando coisas que eu mudaria no meu intercâmbio, como passar no teste do TOEFL, como foi estudar em Oxford. E vejo vocês na próxima.